Dá pra ver claramente que esse pequeno espinossauro marrom que aparece neste mini brinquedo reforça mais ainda o que eu falei no vídeo passado, que haveria um espinossauro marrom e que seria diferente do que foi em Jurassic Park 3. Vale lembrar que os detalhes não são tão visíveis por ser apenas um brinquedo pequenininho, por isso não deve ter tantos detalhes para a gente visualizar, mas acredito muito que isso reforça mais ainda do que eu falei, aqueles que estavam discordando, beleza? Mas agora tem mais provas do que eu falei, acredite ou goste ou não. Obrigado, se você gostou, deixe seu like, ative o sininho de notificações e comente suas opiniões e do que você acha.